E a gente muda de assunto para falar de esporte. O domingo foi dia de final de Campeonato Vaziana em Rio Preto. Foram dois jogos e os times levaram para casa troféus e medalhas. O primeiro jogo do dia foi pela Série B, entre os times do Santo Antônio e Maria Lúcia. Os dois representando a região norte de Rio Preto. E a torcida veio preparada, viu? Vemos preparados para ser campeão, fazer festa. A gente está na luta, mas se todos quiserem, vai dar tudo certo. Bem ao lado, torcendo pelo time do Santo Antônio, um grupo bem animado. A torcida nossa está bem concentrada e nós vamos ser campeão invicto da Copa Poti. Depende dessa torcida bonita, ainda vai ser campeão, hein? Nós estamos aí na final, graças a Deus, primeira vez que a gente entra e a gente já chegou na final da Série B. Em campo, os dois times fazem pressão e o primeiro gol quase sai neste lance. Mas o jogo segue truncado e as equipes criam várias oportunidades, mas não conseguem finalizar. A partida acabou em 0 a 0 e foi para os pênaltis. O time do Santo Antônio venceu. O segundo jogo do dia foi entre o Mistura Futebol Clube e o São Francisco, pela Série A do Campeonato Varziano. O Mistura Futebol Clube tem uma certa vantagem. Em oito partidas, o time levou apenas um gol. Foram cinco vitórias e três empates. Acredito que a gente vai levar o título, sim, o bicampeonato, né? O sol estava tão forte que a torcida deixou a bandeira do time do coração lá na arquibancada, sozinha, e foi para debaixo da árvore. Como dizem por aí, estava um sol para cada um. O sol judia um pouco do estado físico dos jogadores, né? Está muito bom, está fresquinho aqui, está ventando, está bom. Mas mesmo um pouco longe da arquibancada, os torcedores não deixaram de torcer e incentivar os jogadores. Em campo, os times fizeram bonito e o Mistura Futebol Clube mostrou mais envolvimento e fez mais finalizações. Mas gol mesmo que os torcedores queriam, não saía de jeito nenhum. O primeiro tempo terminou em 0 a 0. Acabou o primeiro tempo, senhoras e senhores, fim de papo. O segundo tempo começa mais quente e as chances de gol aumentam. Aos 13 minutos, Juninho do Mistura faz o primeiro. Está na caixa! É gol! Um tumulto por causa de uma expulsão de um jogador pausou o jogo, que teve um acréscimo de 6 minutos. E foi neste tempo a mais que o São Francisco aproveitou e fez o primeiro. Gol! Jogo empatado e a decisão foi para os pênaltis. E o favoritismo do Mistura Futebol Clube se confirmou. O time foi o campeão da Série A do Campeonato Varziano de 2017. É zona norte! É zona norte! A prefeitura tem esta obrigação de levar esporte a todos. Fazer uma integração com a educação, com os núcleos de convivência, para que o esporte esteja na alma.